Fala galera, a gente está aqui em Curitiba, no BMS 2018. É um evento grande, completo, que tem show de rock'n'roll, tem muita banda legal, tem vários DJs tocando, várias áreas diferentes. A área aqui atrás é aqui, a área principal do evento, que é onde tem os expositores como a Honda, a Harley, a BMW, várias marcas assim, mas a Ford também está aí presente. Tem uma área do evento que tem uma pista de skate dentro de uma piscina que o pessoal dá um rolé, a galera que curte o skate aí do caralho. A galera de Harley com os skates na moto, muito louco aqui hoje, rodando, muito legal. Está rolando um flat track, o pau está quebrando na pista, os caras estão acelerando forte, esse ano eu não pude correr, estou me poupando um pouco para trabalhar mais. Tem a área dos customizadores, onde eu trouxe duas motos, tem uma moto exposta na área principal, uma moto dentro do evento, então eu trouxe para participar disso aí. E tem vários outros customizadores, os principais do Brasil, muita galera nova, muita gente fazendo muito trabalho legal, muita moto bonita, vou entrar para o evento agora aí, vocês vão ver o que está acontecendo, do caralho o evento. Valeu aí. E aí 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 O meu nome é Rodrigo, eu estou médio, mas meu passatempo é fazer recrânica de nota antiga, fazer reforma, e aí hoje eu estou aqui para participar de uma corrida de flat track, que é uma pista tropical de terra, na categoria de motos antigos. Então eu trouxe comigo uma Raleigh, uma WL, que é uma 750 cimitadas, em 1947, essa moto, ela é uma moto de rua, mas que eu notifiquei exatamente como eram as motos de corrida da década de 40, que era o modelo WL. Ela tem todos os opcionais de corrida de época, sem absolutamente nenhuma melhoria mecânica. Eu brinco que ela tem tudo de pior do que uma moto pode ter, né? Ela tem uma... é um duro, ou seja, não tem suspensão na carreira, com um quadro rígido igual ao de um cicleta. A suspensão dianteira é uma frente, é uma frente springer, que é uma frente amora, não tem o sistema hidráulico de amortecimento. É um motor, um cilindro de 750 cimitadas, usa um carburador original, ainda o Linket, que é um carburador de bronze sem injetor. Eu uso... a parte elétrica não tem nada de parte elétrica, não tem um magneto, e ainda é um magneto de época, faz o amor, o magneto de acionamento manual, eu controlo o corpo da roda durante a corrida, manipulando o punho esquerdo. Agora eu voltei, já tem, ó, pra piorar, ela ainda é o acionamento do câmbio, né, na mão, eu tenho a alavanca do câmbio, eu vou muito longe, eu mudo a marcha, e a hidragem é no pé esquerdo. Agora eu tenho que... criar, e trocar a marcha na mão, controlar o ponto, controlar o acelerador, o pessoal aqui corre um contra os outros, eu aqui corro contra um do equipamento. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma